Em vigor desde 1965 o Código Eleitoral, a exemplo dos códigos de processo civil e penal, também deve passar por uma reforma. A comissão de juristas, responsável por elaborar o anteprojeto do novo código, começou hoje em Belo Horizonte um ciclo de audiências públicas para debater a legislação eleitoral e colher sugestões. A opinião dos especialistas, a Constituição de 1988 e a dinamização da democracia brasileira nos últimos 20 anos fazem necessária uma reforma do Código Eleitoral. Algumas propostas foram apresentadas pelos palestrantes, fim da anistia e da renúncia fiscal durante as eleições, proibição de doações para candidatos de empresas contratadas pelo poder público e regras mais rígidas para a exposição na mídia de candidatos fora da propaganda eleitoral. A modificação de regras a cada pleito eleitoral também preocupa os participantes. É difícil imaginar que se tenha um processo eleitoral, digamos, estático, no sentido de que não sofra modificação. É natural e é conveniente que ele venha sendo aprimorado a cada pleito. Mas é preciso, claro, que isso seja contrabalançado com uma estabilidade que deixe, digamos, os candidatos e, enfim, todo o país mais tranquilo a respeito das regras do jogo. No primeiro semestre deste ano, durante o ciclo de audiências públicas que analisou mudanças no Código de Processo Civil, a Justiça Eleitoral foi citada como um exemplo de agilidade a ser seguido pelos outros setores do Poder Judiciário. Apesar disso, os especialistas defendem mudanças para impedir que candidatos eleitos cumpram seus mandatos, ou pelo menos parte deles, enquanto seus processos são analisados. O subrelator da comissão, o ministro Carlos Caputo, acredita que a reforma política e a reforma do Código Eleitoral vão andar juntas no Congresso Nacional. Uma das preocupações nossas na comissão, pelo menos dos subrelatores, é exatamente dentro dos temas que lhe foram designados, é procurar verificar quais os projetos que estão em andamento no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado. E a tendência é que nós também, de uma certa maneira, procuremos contemplar essas iniciativas com aquilo, quer dizer, com os rumos que a comissão pretendia tomar em termos de contribuição. Eu acho que isso, possivelmente, poderá abreviar um pouco a tramitação desses projetos e haver uma convergência de votações no sentido de aperfeiçoar, exatamente não só a legislação eleitoral, como efetivamente cumprir com essa designação de que é a elaboração de um novo Código Eleitoral.